Zé Célio é um homem independente, é um amigo, companheiro, guerreiro, lutamos nesses 90 dias para conquistar essa vitória, é vice-prefeito da cidade, tem uma independência para tomar suas decisões. Como sei e conheço Zé Célio, ele foi em busca de melhorias para a cidade de Sousa. E nós estamos aguardando que o governo não pense apenas na adesão de Zé Célio, pense no que ele pode fazer para o Sousa com parceria e essa proximidade que tem comigo na Prefeitura. Que ele possa trazer o dinheiro do mercado central, que ele possa executar as seis avenidas que foram prometidas na campanha de pavimentação, paralepípto e asfalto. Que ele faça a parceria do transporte escolar, que ele venha fazer com que nós possamos destravar essa questão do estado de Marisão e o uso do parque de exposição, como também do CSU. O que nós esperamos agora é que o governo do estado sinalize ao vice-prefeito que realmente quer fazer parceria com Sousa. E que Zé Célio seja esse canal de parceria, já que não dá para eu sentar com o candidato derrotado ao lado do governador. Então, Zé Célio, ele tem trânsito livre para isso. E com certeza ele vai trazer benéficos para a nossa cidade. Eu espero que ele seja aliado de Sousa. As alianças políticas acontecerão no próximo ano, para a campanha de governo e na outra campanha para o prefeito. Espero que ele seja aliado de Sousa junto ao governador Ricardo Coutinho.